O Nabo Gigante De Alexis Tolstoi Há muito, muito tempo atrás, havia um velhinho e uma velhinha que viviam juntos numa casinha velha e torta que tinha um grande jardim coberto de plantas. A velhinha e a velhinha tinham seis canários amarelos Cinco gansos brancos Quatro galinhas serapintadas Três gatos pretos Dois porcos barrigudos E uma grande vaca castanha Numa bela manhã de março, a velhinha sentou-se na cama cheirou o ar perfumado da primavera e disse Está na altura de semearmos os legumes Então, o velhinho e a velhinha foram para o jardim Semearam ervilhas Cenouras Batatas E feijões Por último, semearam nabos Naquela noite choveu Tinc, tinc, tinc No jardim da casinha velha e torta O velhinho e a velhinha adormeceram a sorrir A chuva ia ajudar as sementes a crescer E a produzir ótimos vegetais suculentos A primavera passou E o sol de verão Fez os legumes ficarem maduros O velhinho e a velhinha Colheram as cenouras As batatas As ervilhas Os feijões E os nabos No fim da leira Só sobrava um nabo Parecia muito grande De facto, parecia gigante Numa bela manhã de setembro O velhinho sentou-se na cama Cheirou o ar fresco do outono E disse Está na altura de colhermos aquele nabo E lá foi ele para o jardim O velhinho puxou E içou E sacudiu E puxou com mais força Mas o nabo não se mexeu Então o velhinho foi à procura da velhinha A velhinha pôs os braços à volta da cintura do velhinho Os dois puxaram E içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava sem se mexer Então a velhinha foi buscar a grande vaca castanha O velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha Puxaram E içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer Então o velhinho enxugou a testa E foi buscar os dois porcos barrigudos O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha E os dois porcos barrigudos E os dois porcos barrigudos Puxaram e içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer Então a velhinha arregaçou as mangas E foi buscar os três gatos pretos O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha Os dois porcos barrigudos E os três gatos pretos Puxaram e içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer Então um dos gatos abanou a cauda E foi buscar as quatro galinhas sarapintadas O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha Os dois porcos barrigudos Os três gatos pretos E as quatro galinhas sarapintadas Puxaram e içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer Então Uma das galinhas sacudiu as penas E foi buscar os cinco gansos brancos O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha Os dois porcos barrigudos Os três gatos pretos As quatro galinhas sarapintadas E os cinco gansos brancos Puxaram e içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer Então Um dos gansos esticou o pescoço E foi buscar os seis canários amarelos A velhinha, a velhinha, a grande vaca castanha Os dois porcos barrigudos Os três gatos pretos As quatro galinhas sarapintadas Os cinco gansos brancos E os seis canários amarelos Puxaram e içaram E sacudiram E puxaram com mais força Mas o nabo continuava a não se mexer O velhinho coçou a cabeça Os animais e as aves Deitaram-se no chão afogantes A velhinha teve uma ideia A velhinha foi até à cozinha E pôs um pedaço de queijo na ratoeira Não tardou que um ratinho esfomeado Deitasse a cabeça de fora do seu buraco A velhinha apanhou o rato E levou-o lá para fora O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha Os dois porcos barrigudos Os três gatos pretos E as quatro galinhas sarapintadas Os cinco gansos brancos E os seis canários amarelos E o ratinho Puxaram E içaram E sacudiram E puxaram com mais força Pop! O nabo gigante saiu a voar De dentro da terra E todos caíram para trás Os canários caíram para cima do rato Os gansos caíram para cima dos canários As galinhas caíram para cima dos gansos Os gatos caíram por cima das galinhas Os porcos caíram por cima dos gatos A vaca caiu por cima dos porcos A velhinha caiu por cima da vaca E o velhinho caiu por cima da velhinha Todos caíram no chão e riram Naquela noite O velhinho e a velhinha Fizeram uma enorme panela de sopa de nabo Todos comeram até se fartarem E sabes uma coisa? O ratinho esfomeado Foi o que comeu mais E com pozinhos de porrinho pimpim Esta história sobre o nabo gigante Chegou ao fim O ratinho